Música Daqui pra frente você vai me entender Daqui pra frente a diferença é você Lute pelo que ama, vai em busca Daqui pra frente nada te ofusca Daqui pra frente você vai me entender Daqui pra frente a diferença é você Lute pelo que ama, vai em busca Daqui pra frente nada te ofusca Fermes atirando para todos os lados Atire a vontade porque meu espírito é brindado Mentes vazias enchendo os seus copos Lapidando diamantes, jogando pérola aos bós Cresci onde o sofrimento não é bom Mas foi preciso machucar Transformando lágrimas em sorriso Tubarões à espera do teu sangue Cabeça de bagre, aqui existe luta Não existe milagre Tô talejando quando estão nessa de temer O mal só não é maior que minha vontade de vencer Mas tampouco de infelicidade pros moleque Que justiça, mas respeito O nosso rap mensageiro de história Vitórias a caminho Crianças não choram por dinheiro Nem foram por carinho Eu vivo com o leal real Sem essa ficção Criaturas do cimento, hora da rebelião Daqui pra frente você vai me entender Daqui pra frente a diferença é você Lute pelo que ama, vai em busca Daqui pra frente nada te ofusca Daqui pra frente você vai me entender Daqui pra frente a diferença é você Lute pelo que ama, vai em busca Daqui pra frente nada te ofusca Madrugada fria, zumbis no sereno Cuidado, misterioso igual a morte de John Lennon Corra pelo errado, sabe que a rua cobra Não fuscamos ninguém Possuímos dobras raízes, protege o ruim A minha volta eu me esqueço da onde eu finho Bom filho, a casa torna com roupa a sobreviver Um dia vai ser tudo nosso Tô vivendo nesse mundo Na maneira que eu posso Fique, custe e vem ao seu redor E acredite, ir pro inferno é bem pior Crescer é aprender e aprendo com a verdade dita Daqui pra frente vai ser o que se não sabe Então reflita Outra era nóis, hoje é só eles tragaram Rap cresceu, parabéns Mas olha só como deixaram Canto lírico, poético me veste Antes invisíveis, ataque aos demônios terrestres Daqui pra frente você vai me entender Daqui pra frente a diferença é você Lute pelo que ama, vai em busca Daqui pra frente nada te ofusca Daqui pra frente você vai me entender Daqui pra frente a diferença é você Lute pelo que ama, vai em busca Daqui pra frente nada te ofusca Daqui pra frente você vai me entender Daqui pra frente a diferença é você Lútil pelo que ama, vai e busca Daqui pra frente nada te ofusca